meu cadeiro da interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho fabulosa que conversa é essa cara que loucura o fab perguntaram aqui por que você não está fazendo live eu vou abrir live 10 horas hoje mas por que você não abre live durante o pódio você já é parceiro você tem que ficar preocupando mais com o número não é mesmo né mas tu vai fazer live até que hora então eu entendi mas é porque ele não abre o pessoal dele não gosta muito de code então ele pegava o que prejudica o negócio para ser parceiro agora ele é parceiro pau no cu de todo mundo vai jogar é isso vai jogar free fire agora se você quiser aí vai topar de gente eu acho esse é o streamer que vocês acompanham talismust eita tomando tiro aqui já velho ali ó ô zanfas o nome zanfas veio de onde zanfas aqui tá comigo eita bomba da peste o cavalo tá com uma doze viado custo cranco tá vindo mais um tá vindo mais um vitor aí nessa quebrada aí mesmo o cara tá com uma doze viado aí ó chegou chegou vitor chegou vitor vou chegar mais um mais um atrás ali ó na garvoleta na garvoleta não sei o que é isso não nem eu ali eu marquei a garvoleta esse é o problema meu irmão você marcar os negócios você deve tá maconhado aí bem desgredo o cara tá aqui acaba tá maconhado o jogo ele correu demais ele correu olha lá olha lá olha o tanto de vagabundo atravessando o ruão velho lá olha lá a inimiga tá acompanhando a sua posição cuidado aí o cortelo tô com poucas munições caralho nem sei o que essas armas elas só funcionam se o cara puxar o direito né doideira da peste já pensasse acaba tirando sem puxar o direito não pega não é porque tem que acertar se não acertar dá uma confusão anda pô pegaram o carro meu deus meu time vai morrer tem o cara na pista tem o cara na pista colete dos dois eu tirei o colete dos dois mano tá sacanagem tá sacanagem sacanagem vamos da peste ai fudeu vamos pra onde? pedi na caixa tem gente aqui tem gente aqui querendo pegar o portela fudeu corre corre daí portela vem pra cá vem pra cá tem gente querendo comer o cu do portela é isso mesmo? vem aqui ó tá indo não pode brigar com esses caras não porque esses caras estão armados vem vinias 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 tá vinho bravo cheio de armas e eu tô com medo digo logo cara até umas meia-noite eu acho vou raios falha falha você assim vai ter que comprar o nosso amigo portela você faz de tudo menos parar de correr tem munição? tem munição ai? cara só tem um 19 velho você quer munição de que portela? respondeu respondeu ela disse que ele tava no quarto morgado alguma parada assim masturbação brigado alistar que isso? te brigando olha lá o tiro começou vai na frente do portela começou não para de correr portela pra ai não portela pra cá vai ter uma caixa aqui porra me desce nepe ai me desce nepe ai bota na mão de quem sabe broken nossa pedi o caixa aqui também deixa eu ver aqui uma coisa cadê esse? timê to com você zan fi zan fi to com você tô com você com você acabou o tempo objectivo falhou Boa noite, vai lá. E aí, gay? Já se aproximando. Cara. Tamo bem. De zoomzinha. Fala bom que até o... Tá dando uns rollbackzinhos, vocês estão sentindo? Não. Não, aqui não. Pô, aqui tá dando. Aqui tá dando. Cara, o Tomé, ele ignorou, foi Cirilo. Que porra é essa? Vamos ter que fazer um sindicato anti-careca, véi. É o jeito. Oxi. Ó, isso aí é tiro, viu? Só pra avisar. Primeiramente a gente mata o Fábio. Vou ter... Fala, Elma. Sou, Elma. Sou azul. Vamos comprar o de sempre? Tá usando o restante, velho. Tô, véi. Tô, tá na gameplay, ele. Aqui tem dado uns pau um dia, vou ter pra Twitch, já tá bom. Quando a Twitch der merda, eu volto pra lá. É assim, véi. Não, antes de ficar... Eu vou andar esse mapa inteiro e não vou achar uma placa pra mim, véi? Como é que funciona esse gameplay aqui de cois? Não, quem trabalha com placa é o Detran. Eu quero pegar o dinheiro pra gente comprar o Lástima e o Lodópolis. Dinheiro você já tem aí. Não, pois é, né? Mas eu falo de Lodópolis. Inclusive, o do Lodópolis é mesmo. Poralho, é mesmo. Fazendo a segurança do perímetro aí do avião. É mesmo. Caralho, tu é bom, né, portal? Olha aqui que tem caixa de boneco. Caixa de boneco mesmo. Caixa de munição mesmo. Não, não. Olha, tem dinheiro pra caralho. Vou lá comprar todo mundo. Só tem um monto, Fuzan. Com o Lodópolis vai, que eu faço questão de comprar, meu amigo. Parceiro, irmão. Olha aí, o Fábio. Tá lá. Fábio Kog. Por que você quer me banir, meu menino, moeda? O que foi que eu fiz, velho? Comprar uma caixa... E o Lodópolis, cadê? Eu quero chegar com o Lodópolis já. Ih, o bicho é exigente, né, velho? Oxe, não é caro. Compre o Lodópolis aí e caixa de munição também pra gente, porque a gente tá precário de bala. Que foi que eu, velho? Boa noite, Guilherme. Você tá bem, amigo? Pelo miojo, velho. Meu irmão, vou te chamar o miojinho, velho. Que miojo grande da festa é esse? Tem duas horas pra comer esses miojos. Cara, compra uma caixa de munição aí. Munição, 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 munição. Quem tá fechando? Meu menino, xarope com x. Obrigado pelo seu host. Notificação tá pausada. Esse host vai passar daqui a pouco. Obrigado, viado. Tamo junto, velho. Obrigado, gay. Galera do xarope, seja muito bem-vindo. Chuva satanizado pro xarope. Obrigado. Oi, tio, lá, ó. Na, ó. Caralho, a véia, a Ninho, mandou um 25. Ô, Ninho, você tá aí ainda? Vai lá, ó, ó. Marca, marca. Vai lá, time, ó. Caralho, passasse. Daqui a pouco passa a sua notificação, viu, Ninho? Que doideira. Rapaz do céu, é lenheiro. Ali, time, vai dar tiro, hein? Já peguei as munições, pô. Eita, eu não peguei. Jogaram a caixa de munição, foi... Foi, Vito. Vito, já é tarde, mas não vai voltar. Não, você vai daqui, Vito. Vou voltar. Eu não peguei. Não volta, Vito, não vai morrer. Vou voltar. Vou voltar. Um soldado sem munição, um soldado sem nada. Então, aqui, volta, 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 volta. Vito já cagou em tudo, velho. Nós vai morrer de conta aqui agora. Volta, 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 eu falei pra voltar, eu falei pra voltar, perdi a placa, não tem mais placa, ninguém me fala nada, todo mundo não fala comigo, pelo amor de Deus. Puta que pariu, quem foi que jogou a caixa que ninguém falou porra nenhuma, mas eu fudei, tomei no cu, tô dando um tiro em mim, time, tomei no cu, meu time, caralho, tem gente querendo me matar, time, fudeu, que puta que pariu, caralho, vai tomar no cu, rapaz, tem gente lá em cima, vai tomar no cu, bora, homem. Tem bagunçagem, um trem nesse, pelo amor de Deus. O que vai morrer? Vou morrer sozinho aqui, velho, vou morrer sozinho, cadê vocês, amigo? Vai, vem morar. Ah, eu não quero matar lá esse botão no ponto ainda, Vito. Carva um buraco aí, Fábio, e deixa. Eita porra. Ah, vocês estão embaixo, velho, procurando em cima de vocês, ó, que merda do caralho. Quem te matou, Fábio? O cara que tá em cima do aeroporto que eu marquei. Em cima do aeroporto mesmo, Simão, Simão do aeroporto. Vito, tem cara aqui, Vito, ó. Você vai meter a costa, olha lá. Não, aí não, Zafo, no outro, tá ali também o que pode ser tema, mas lá no aeroporto, no Vittatrina, tem dois pelo menos. Eu sei, mas os costeiros estão aqui. Véi, segura aí rapidão, que eu vou dar uma cagadinha rápido, hein, pera aí. Você aqui e fora é basicamente o mesmo procedimento? O Fábio vai fazer live às 10 da noite, Guarani. Ele falou que não faz mais de Warzone, não. Vitor, olha os caras todos atravessando, Vitor. Ele tá mirando lá em cima, Zó. Derrubei um cara lá em cima. Tem um cara atravessando ali, ó, ele atravessou, viu? Ava! Eu pedi pra voltar, aí não falei brincando, não. Álbum marcado. Ó lá, Vito. Álbum marcado. A mira não quer estabilizar, velho. A mira não quer estabilizar, né? Deve ser. Beleza, minha mão na sua cara. Cadê os caras, cadê os caras? Os caras, meu irmão. Cadê? Eu tô com quem? Eu tô com você, né, Zan? Você tá comigo? Eu já tô numa braquiária louco mesmo, porque as caras do aeroporto ali. Pois é, me diz onde é que você tá, eu tô chegando aí. Ó, tô correndo, viu? Gás vindo, aeroportiários estão aí loucos, os aeroportuários. Tá cheio de aeroportuário, viu? Eu sei. Calma, homem! Fala aí, Palador. Infelizmente, não tem, cara. A gente perdeu muitos emotes esses tempos. Pois é. Muita coisa ofensiva, baixar um. Aí a gente perdeu. Too much things that is offensive. Fuga e eminência. Morre, Vitor. Morre que vai dar fuga e eminência. Bora. Vou segurar aqui pra não morrer. Não, mas não é Vitor, o vizinho. Não, eu não sou o careca, ô MW. Eu não ignoro ninguém aqui. Tô falando... O Cirilo falou que ele deu o sub e foi ignorado, pô. A notificação do menino. Aí tem que falar com... A gente tem que puxar o olho do... A orelha do careca. Se puxar o cabelo, não tem como. Eu vou cair no Lodalto. Eu não quero nem saber, velho. Tem um Coroa lá. Tem todo mundo lá, Zanfa. É um problema da porra. Zanfa, tá todo mundo ali, Zanfa. Rapariga, puta e viado. Tem muita gente indo aí. Vamos embora, gente. Nossa. Poxa, eu vou lá pegar meu Lodalto. Vai dar tempo não, eu acho. Tem cara em cima ali, ó. Fábio tá que nem um bote parado aqui. Aqui em cima, aqui, ó. Vai, pega aí, gente. Pega. Pega. Pega o Lodalto. O Fábio tá servindo de espantaio. Já cheguei morto, porra. Derrubei um, matei um e é isso. Foda-se. O Fábio vai fazer live a partir das 10 da noite hoje, Guarineiro. Vocês não ouviram, não, falando com isso aí. Eu ouvi. Eu até falei, você aqui fora é a mesma coisa. É, o Fábio agora tá diferente. De matar o cara, Gameplay. Eita, porra, cadê Zanfa? O Zanfa, velho. O Zanfa caiu também, foi? Não, o Zanfa tá brilhando. Tá pra matar, gente. Parecendo que botou o White Lubri nele e tá brilhando que sua pô. Tá óleo de peroba quando o cara passa na... É, mora da pé. Esse vídeo não existe não, certo? Vai tomar no cu. Deidara, depende, velho. Alguns que tem um cunho sexuais, eles tiram, tá ligado? Se ele achar que é sexual, geralmente é árvore de denúncia, né? Aí eles removem. Ou então alguma coisa que faça alusão a racismo, antissemitismo, homofobia, tudo que termina com ia ou ista ou ismo, você pode ficar tranquilo que vai sair. Essa aí é a Grau ou é a Zanfa? Essa é a Graulio. Graulio. Tem pra cá, Zanfa? Não tem pra cá não, toma. Fala, barã. Vamos pegar esse caminhão aqui, ó. Bora mesmo. Vamos cair no braquearão e pegar um contrato de lupiamento. Marca o contrato, Fábio. Deita e marca o contrato. Qual contrato? Deita e marca. É de compra de gente. Aqui, ó. Compra de gente é isso aqui, né? Já marquei. Agora ali vai ser confundão. Eu acho que eu tô ligado que vídeo é, ô filha da puta. Ô, Vitor. Oi. Capico, capico, capico. Eu tenho... Tu tem skin de CS? Skin de CS? Sei lá, velho. Não joga essa merda. Você consegue ver na minha coleção ou eu tenho que ver? Consigo, consigo. Mas depois, em vez de lá, porque se você tiver que já conseguiu jogar, você transfere pra mim que eu quero. E quer ganhar dinheiro nas minhas custas, né, velho? Não, cara. Eu queria vender, mas eu gosto das skins. Pode me dar. Cara, como é que você joga um jogo desse aí? Falido, velho. Fracassado. Eu não, velho. Você tava cagando, né, Ayumi? Você é um caga-caga da puta. Tá parecendo um pinto, velho. Com o meu cagou. Nunca vi. Ah, mas... Não segura gordura, não. Qualquer coisinha sai na merda. Mas eu falei com Ayumi, não falei com você, não. Bora, Fabo. Ah, que mal. Eu dirijo. Espera aí, Fica-Pé. Bora, Fabo. Cara... Meu Deus, velho. Bora, careca corno. Fica-Pé, já caiu. Eu tô de pé, caralho. Não desamponto, não. Deita. Eita, Rafael. Eita, homem. Deita. Fica-Pareiga. Ué, deita, desgraça. Olha aí, o Minha. Os caba tão na frente. Tão na frente, atropelam os cois. Eu Minha, hein. Atropela. Zanfa. Tem isso, Zanfa. Quem que me enfrenta no caminhão? Minha Zanfa. Fui atrás de um caminhão. Fazer um carnaval. Minha Zanfa. Bata o homem. Zanfa. Bata o meu Deus. Cadê o Zanfa? Vai, Zanfa. Meu Deus do céu, meu Senhor amado. Meu Deus do céu, Zanfa. Você vai ver. O que foi? Eita, foi depender do Fábio. Que bagaceira da festa. Eu não entendi nada, meu irmão. Caralho, o gulago. Poxa, tem gulago aí? Olha aqui, o gulago. Meu Deus do céu, cara. Cara, desculpa. Cara, eu vou ter que pegar uma cerveja para aguentar até meia-noite. O parceiro do Drunk está errando. Está errado, Zanfa. Carmagedon. É, a Carmagedon aí sim. Aí está parecido. Bem novinho. Carmagedon está parecido. Agora a Eero Trunk está não, meu amigo. Eero Trunk. Porra. O Zanfa no Eero Trunk, esse moleque está fodido aí, meu irmão. Jogando o granado. Estou para a tela. Estou para... Ah, não. Caralho, mano. Olha só, o GP. Opa, eu me acompanho na cerveja mesmo, Léo? Na hora. Andarilho, o Fábio, ele já foi homem. Hoje em dia, ele é só um menino. Chico Vida. Tomar no cu. Rapaz, certo. Brincadeira, pô. Não tem ninguém nu ali, não. Para, Zanfa. Corri você, Zanfa. Zanfa, corri você, Zanfa. Zanfa, Zanfa. 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 Mato casa. Zanfa. Zanfa. Bora, Zanfa. O Brasil, Zanfa. Isso, Zanfa. É o Brasil inteiro com você, Zanfa. É o Brasil inteiro, Zanfa, pelo amor de Deus. Tira do cara, Zanfa. Boa, Zanfa. Filha da puta, rapaz. A maconha vence. Oi. Pera, calma. É ali, ó. Marcando o contrato de busca por sua primeira. Tá mais perto não, velho? Pai, ele tá com busca e compreensão, velho. Vou pegar a cerveja agora, depois. Revive o portela primeiro, busco. Ah, papá. Zanfa, uma pistola, 43 balas e um sonho. E um caminhão. É, e um caminhão. Lembrando que o Aerotruck Simulator começou. Ai, míssel. Caralho, tancou o bicho. Caralho, viado. É bombado esse bicho, hein? Caminhão, chitado da peste. Tá usando um hack, zanfa. Esse caminhão me conhece. Chitado da peste. Caralho, puxa, coletão inteiro dele. Tem um míssel, lembrando. Ah, porra. Prado, esse caminhão tá fraquejado já, velho. Tá não, tá não, tá não. Cara, ele tancou um míssel, zanfa. Ele tancou um caminhão, tancou um míssel. Tá bom, entendi. Eu nunca vi. Você tá ganhando. Eu nunca vi isso. Vira, caminhão! O caminhão tá sem direção hidráulica já, zanfa. É, tá meio enfaiado a direção. Foi pra puta que pariu aí a direção. Meu Deus do céu. Nossa, oi o tanto de sniper ali. Nossa. Tô chegando aí. Vai, 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 topar no cu. Zanfa, vai, monta, que pariu, zanfa. Esse caminhão é guerreiro, zanfa. Ele aguenta, zanfa. Confia no caminhão. Não, vai pôcar, vai pôcar. Zanfa, faz o que é possível. Tem na frente também, oi. Tem que estar atrás de pé de pau, zanfa. Olha o vermelho, gente. O pé de pau, zanfa. É, lá, morre. Parem, parem. Parem agora com isso. Parar com o que, porra? Com estupro. Oxi. Vai, zanfa. Vai, zanfa. Porra, zanfa. Confiei, velho. Eles não trocam tiro um com o outro, não. Tem um cara lá na frente, um outro daqui e um no estágio. Tem um imbecil correndo em campo aberto, nu. Você quer o quê? Foi complicado. Isso é besteira. O pior é que eu confiava, viado, em vocês. Eu nunca confiei, não. Peraí, chega já. Calma. Lauren, obrigado pelo follow, meu querido. Minha mãe chou dele. Até a noite. Opa, bora lá. Boa. Ah, tem uma lupa ali, uma lupa aqui. Cara, eu trabalho com sentimento. Eu trabalho com casada. Então vamos, então, amigo. A gente explora o máximo sentimento. Não, eu vou vazar certo de ninguém, não. Matuto, maconheiro é foda. Não é não? O Chico Bento, da erva. É. O Maurício de Souza ficaria envergonhado, sabia, zanfa? Com o quê? Com você, fumando maconha. Cara, eu não fumo maconha. Mas que merda, rapaz. É, zanfa, quem fuma sou eu. A maconha que fuma ele. Se a gente tivesse que fazer, provavelmente, uma luta de QIs aqui, provavelmente eu estaria entre os primeiros lugares. E você está querendo dizer aí que eu sou burro e por isso eu sou maconheiro. Qual foi o presidente que falou 5 anos em 5? Que? Sim. Quem? 50, foi mal. 50 anos em 5. Ah lá, já ganhei essa, pô, Juscelino, os cubicheco. Caralho, que doideira, esse bicho é bom mesmo. É. Porra, eu errei, pô. 5 anos em 5 foi mal. Você não fala errado, pô. Caralho. Foi mal, pô, sem querer. Não posso errar, não. Eu sou humano, pô. Eu erro, e erro bastante. Tem gente aí. O que você pensa? Mas que porra é que ele está falando, hein? Bora, velho. Olha o cabo aqui, bora, velho. Quem foi Tancredo Neves, Zanfa? Tancredo Neves, cara, foi um presidente eleito que não assumiu, na verdade, né, rapaz? Ele é avô, se eu não me engano, do nosso queridíssimo cheirador de cocaína. Ué, do menino Aécio, né? É? Tá lá. É, amigo, do nariz de platina. Eu acho que ele morreu em 80 e alguma coisa, 86, né? E eu acho que o Sarney assumiu. Porra, o cara é bom, né, velho? O caba fez história, né, velho? Caralho, Zanfa. É. É. É uma duvalena, por isso que sabe que essa... É, não, o caba é bom, né, velho? Desculpa, Raul, errei. Cara, na moral, eu mirei na cabeça do cara, velho. Kings não é pé ruim, velho. Kings não é pé ruim, velho. Na moral, vocês viram isso, velho. Ele é melhor que você, né? Eu anotei a adeiro lá, ó. Tem placa aí, Victor? Rapaz... Não, não, não. Se eu não vou gastar minhas placas agora, não, que eu vou ficar caindo direto. Porra. Rapaz, ela tem um leve declínio para a esquerda, viu, Catrapo? Já entendi isso. Eu tô aqui, amigo. Pode ir aí, que eu vou ficar aqui com a agulha na mão já. Vai lá. Passa o seu serviço aí. Ó, tem um cara que tá subindo aqui no pezinho, tem que tomar cuidado. Ó, o caba tá bom ali. Bora, bora, Catrapo. É, amigo. Fica tranquilo. Aqui tem pressa não. Aqui é gameplay. Um dia a gente tá certo. Here we go again. Vai lá, amigo. Tão subindo a escada aqui, hein. Eu vou descer com o nosso amigo aqui. Porra, na hora que eu acertei a mira nele. Tá ali, tá ali. No meio das garviolas lá embaixo lá. Não pega! Vai, Catrapo. Derrubei um lá. Calma que tá tudo certo aqui. Vai subir todo mundo aqui, ó. Fudeu, Catrapo. Mamo no cu. Fica de olho aí. Caralho, meu irmão. Tocar o fogo aí, Catrapo. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Levei um. Levei um. A minha Claymore não explodiu. O cara tá pisado em cima dela, véi. Você também pôs a Claymore do lado errado. Pelo amor de Deus. Mas ele pisou aí, e voltando em cima da minha Claymore, caralho. Olha como... Puta, que pariu! Qual que é o lado? Ataque de dispersão inimigo eminente. O lado que você tá olhando, mas você olhou pro step do barbudo? Mano, qual o lado que você tá olhando? O cara foi pra um lado e voltou. Ele passou em cima. E de volta. Caralho, abriu a porta. Aqui embaixo, caralho. Eu tô morto. Eu vou pro fogo, eu vou pro inferno. Eu vou botar o capeta pra me queimar aqui. Pelo amor de Deus, véi. Caralho, o cara tá com arma é o que parece um brinquedo de criança. Aí, cara... Sobreviva e você vai poder se remunerar. Cai, véi. Mais um, mais um, mais um. Cara, na moral, esse sniper é muito ruim, véi. Que sniper ruim da porra. Que sniper ruim do caralho, véi. Pelo amor de Deus, pô. Que foi o cara que criou esse sniper, véi? Bota no ar, meu irmão. Eu enterro ali, véi. De um copo ali, véi. Não é isso aí, véi. Não, birram, birram. Eu, eu... Escuta, soldado. É o zanco, né, véi. Pelo amor de Deus. Ai, corre, véi. Mas se você perder, você já era. Uma vez, soldado. Tá doze do caralho na minha mão. Não funciona essa porra. Aqui não. Caminhão. Tá com medo, puta. Tá com medo, puta. Ó, porra, Tiago. Essas atualizações que o Cod lança, foda é minha gameplay, véi. Tem que tá acertando, é foda. Seu companheiro de equipe levou uma daquelas. Mandando pra casa. Pega lá, Zan. Pega lá o... Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Só tava pegando... Pegue o contrato. Pegue o contrato. Tô aí. Eu tô... Calma. A equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Ah, mano, tão me caçando, véi. Pegue a porra do contrato. O contrato. Contrato. Fernandinho. Estão me caçando. Já dá pra comprar, viu? Vai vim de lá. Contrato. Contrato. Precisa não, pô? Comprar logo aqui, ó. Sai daí, Zanfá. O Vitor tá falando pra pegar, véi. Mas eu tenho dinheiro aqui. Então tá. Então tá indo na loja. Compo, lástima. Compa o Fábio 2, véi. Eu queria, véi. Eu queria que você não conseguisse abrir esse paraquedas, véi. Só pra você passar vergonha, seu merda. Eu já... Eu pensei a mesma coisa, assim. De caralho, se eu falar mal dele aqui antes de... Antes de cair no chão, eu posso passar vergonha. Pô, essa aí não é pra eu querer um AK, véi? Hã? Não era AK, não? Toma aqui, Vitor. Não, não, cara. Não, cara. Bota no cu. Bota no cu. Bota no cu. Quero não, quero não, quero não, quero não, quero não. Pelo amor de Deus. Caralho. Não, não. Que arma ruim do caralho, pô. Essa porra nem pra botar no cu presta. Vai tomar no cu. Arma bosta do caralho. Meu irmão, essa merda aí não funciona. Não parece que é de brinquedo. Vem pra rogar fora. Mendigo não quer. Mendigo não quer uma bosta dessa. Quem for o corno que desenvolveu essa bosta desse naipe aqui? Tem que ir na casa dele, dar um tapa na cara dele. Reclamar com ele. Que que porra é essa aí, corno? Olha os caras chegando aí, ó. Olha os caras chegando aí, ó. Vazei. Cadê os caras? Eita. Zanfa, eu saí de drift, Zanfa. Ficou, tô morrendo. Zanfa, tem uma... Vem! Zanfa, os caras ficaram sozinhos lá. Mas é porque eu sou a caçada, bastava você ter ficado com eles, né? É, sei lá, né, velho. Deu uma doideira aí. Desce aqui, Vitor. Aqui, ó, no cover. Desce, desce. Já viu, Vitor. Tô tentando loadout, cara. E eu treco com o azul, sem treino de novo, e eu gosto de jogar de doze. Como assim, tá valido? Os caras tão fortes aí, os caras tão fortes aí, ó. Vitor, tem um na casa aí, Vitor, do seu lado, da direita. Alguém tomou no cu na casinha. Marlon. Caralho, velho. Eu perdi pro Jaguaret Games, velho. O cara que depois, sei lá, o cara tem seus 30 anos e bota Games no nome. Games ou Gameplay ou Game, velho. Isso é vergonhoso. Eu acho que valeu o Gameplay só por esse rage desse cara. Esse caminhoneiro, filha da puta! Tá ligado? Como é que eu matei ele? Matou o Caba, foi? É, gente. Caminhoneiro, filha da puta! Valeu o Gameplay. Tchau, 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 tchau.